Nós tínhamos noção que o Leiria é uma equipa muito experiente e aqui e ali nos colocou algumas dificuldades. Penso que entrámos bem no jogo, tivemos uma oportunidade claríssima para fazer gol, infelizmente a bola bateu no poste. A partir daí conseguimos controlar o jogo, tivemos mais posse, um jogo muito dividido, de muitos duelos. Duelos esses que o Leiria teve a capacidade de os ganhar na sua grande parte. Mas isto é uma nova realidade a que nos estamos a adaptar, são jogos que nos fazem crescer. É um processo de desenvolvimento que aqui e ali pode ter as suas dificuldades, mas nós moramos para estar por cima delas.